Sim, olha, hoje, hoje é um dia meio difícil para baldesbezes, porque eu vou tentar ser o mais arriscado possível, sim. Três menos cinco, acho que é menos dois, não é? Aí, oito, isso eu não sei, desculpa. Ai, minha cara, ela não pode encher o sapo. Ai, ai. Oi, baldinho. Oi, 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 oi. Oi, baldinho. Que bom te ver. Eu tô longe dele, eu acho. Ó, isso, ó, o diretor tá vindo e eu vou correr mesmo assim, porque eu disse que eu vou ser arriscado aqui. Eu vou arriscar, vim aqui, nove, menos cinco, e esse eu não sei. Agora eu tô com medo. Pã, não tem nada. Só eu tô com um pouquinho de medo de ele aparecer lá. Hum, olha. Tá muito perto. Tá muito perto. Eu tô ouvindo muito bem. Ai. Vai, 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 vai. Não. Ai. Eu até bati a perna aqui. Ai, como eu queria ter uma física. Não sei se vocês perceberam, mas olha, aqui ele é todo pixelizado, ali, mal feito. Mas é o balde. E daí, quando tu vai no caderno... É, ele não tá pixelizado. Até o nariz dele fica diferente. Não parece a mesma pessoa. Ae, tá. Estamos agindo bem. Pegar a moeda pra poder dar... Aquele... Aquele áudio lá esquisito que... Que deixa o balde não vim aqui. Eita. Já ia errar. Agora sim eu preciso do menos. Menos seis. Não é... Não é nada também. Não é espaço. Por um momento eu pensava que poderia ser, né? Mas isso é coisa de burro. Agora é só esperar. Vai, 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 vai. Eu não sei se vocês viram, mas eu fiz um vídeo dizendo a verdadeira história de Baldi's Basics. E como é que a gente foi parar aqui. E olha ali quem tá lá. É. É. Essa capeta aqui. Vai, 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 vai. Não é menos. Eu sou burro. É dois. Nove. E. Errei também. Realmente isso aqui não tem resposta. Teria que botar números em cima de números pra poder dar certo. Que nem como ele fez na conta. E é assim que você consegue a resposta. Eu ouvi muito perto o som da régua. Mas muito perto mesmo, assim, muito perto. Em alguma das portas. 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 Ah, ele me trollou. Eu poderia ter morrido. Já era. Já errou. Já errei. Vai, 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 vai. Eu tenho vinte e cinco centavos. Como é que não deu certo? Eu tenho vinte e cinco centavos. Como é que não deu certo? Vamos. Boa. Eu tenho vinte e cinco centavos. Vou só trema. Boa. Boa. Eu não aguento. Eu fiz isso por gosto. Eu quero ver ele muito atacado. Eu quero ver ele muito. E já tá andando. E já tá andando. Ai meu Deus, já tá andando. Já era. What? Ele volta. Ele volta. Ele volta. Tá bom, ele sumiu. Muito normal. Vai que ele tá indo muito rápido. Ai que ótimo. Ai que ótimo. Não, você não é meu amigo. Porque agora você vai fazer eu morrer. Tchau. 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 Tchau.